Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira. Sempre haverá acerração na sanga do Pedro Lira. Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira. Sempre haverá acerração na sanga do Pedro Lira. Não importa se é verão, tanto fácil o vento vira. Passarás na acerração da sanga do Pedro Lira. Pode a lei virar mentira, pode o sim tornar-se não. E a sanga do Pedro Lira ainda terá acerração. Se um homem der razão, provar que a terra não gira. Não negará a acerração da sanga do Pedro Lira. Pode ir-se embora traíra, pode morrer o chorão. Na sanga do Pedro Lira ficará acerração. Há quem tema assombração, tem quem já viu curupira. Eu creio na acerração da sanga do Pedro Lira. Viu o mundo numa pira, ardendo num vermelhão. E a sanga do Pedro Lira. E a sanga do Pedro Lira, tapada de acerração. Nada mais causa impressão. Nada ninguém admira. Nada ergue a acerração da sanga do Pedro Lira. E a sanga do Pedro Lira, tapada de acerração. E a sanga do Pedro Lira, tapada de acerração. Tem coisas que sempre são. Tem coisas que ninguém tira. Tem coisas que ninguém tira. Sempre haverá acerração. Na sanga do Pedro Lira, tapada de acerração. Na sanga do Pedro Lira.